E também em Havana, Cuba, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff, se reuniu com profissionais cubanos que vão participar da terceira fase do programa Mais Médicos. Hoje, um grupo já desembarcou aqui no Brasil em Fortaleza. Até o fim desta semana, 2 mil médicos cubanos chegarão em solo brasileiro para começar as aulas do módulo de acolhimento e avaliação do programa. A previsão é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios em março, junto com os outros 891 estrangeiros participantes da terceira fase do Mais Médicos. Com esses novos médicos, somados aos que já estão atendendo a população brasileira, já são cerca de 9.500 profissionais. Em Havana, o ministro da Saúde também assinou carta de intenções junto com Cuba para o desenvolvimento de novos medicamentos contra o câncer e doenças autoimunes. A iniciativa vai permitir a redução no custo desses medicamentos e incentivar a inovação tecnológica no Brasil.